Ah, o tempo vai passar por nós Ah, e quem ouvir a sua voz Há uma história longa e bela Para se espelhar E quem quiser saber, mais saberá Viver não foi em vão Quem tem paixão, a verdade Não se iludirá Ah, o tempo vai passar por nós Num dia claro de verão Enfim, e toda a sua vida Conhecida por toda cidade O tempo vai passar por nós O tempo vai passar por nós